Nós falamos aqui com o Danilo Nunes, gerente da Citelum, eu gostaria que você falasse pra gente como é que está esse trabalho aqui, ele é de substituição das câmeras, como é que está sendo feito? Está sendo uma revitalização do sistema todo, é isso? De certa forma, é isso, a melhoria do sistema, nós já viemos trabalhando há quatro meses, trabalhando toda a estrutura de lógica, de hardware, de software, e agora a gente está fazendo a substituição e manutenção das câmeras de vídeo monitoramento. Era um trabalho necessário pelo tempo que o sistema já vinha operando, então é um trabalho importante e necessário pro momento. Ele ajuda a garantir tanto a parte da segurança também, o objetivo é isso, ajudar também no sistema de segurança do município, né? Isso, o município vem contribuindo com o poder estadual na segurança pública e, claro, o prefeito tem assumido esse compromisso, inclusive junto com o poder também legislativo da cidade, estão trabalhando juntos nesse projeto. A intenção é melhorar a qualidade de vida, dar mais segurança para os moradores, para os cidadãos de Caxias. E é notável que também há a melhoria nessas zonas de câmera, na iluminação, que é necessário também para que tenha uma captação de imagem melhor. Então, não só o trabalho de ampliação, de manutenção, de melhoria do sistema de monitoramento, mas também, seguido disso, também há um trabalho de estrutura na parte de iluminação, para melhorar ainda mais essa questão de segurança na cidade. Muito bem. Obrigado.